Bom dia, bom dia, bom dia! A minha felicidade se completa quando eu venho aqui no canal, o vídeo vai para o ar e você transmite essa energia maravilhosa para mim. A tua energia faz o meu dia se sentir vivo, uma energia de gratidão por ter você aqui comigo todos os dias. Que Deus te abençoe e que o povo cigano te bendiga. Para você que costuma frequentar o canal há mais tempo, sabe do meu amor, do teu carinho e do meu desejo de felicidade por você. Para você que é novo por aqui, seja bem-vindo, faça parte dessa família de amor. Que o amor faça parte todos os dias da nossa vida. Hoje eu quero te dar um super beijo para cada um que está aqui. Se você é novo, não é inscrito, te convido a se inscrever, acionar o sininho para que eu receba as notificações. E para que você, aliás, receba as notificações quando for material novo para o ar. E que também, nas madrugadas, todas as madrugadas, eu vou ao canal, na estatística, e faço uma oração de limpeza. Um dia eu faço limpeza, no dia seguinte eu faço proteção e cura. Para todos vocês que fazem parte aqui do canal. Eu abençoo sempre, todos os dias, mas num dia eu faço a limpeza. No dia seguinte eu venho e faço uma proteção espiritual. Te trago, faço uma oração de equilíbrio para que você fique sempre bem. Que você consiga realizar todos os teus sonhos. Que a vida lhe seja leve, linda e maravilhosa. Meu grande abraço aos canais parceiros. Como eu havia dito, eu não vou estar repetindo todos os dias os nomes deles. São vários. Os links dos canais você encontra aqui na descrição. E os que você não encontrar na descrição, você pode, afinal do vídeo, que você os encontra lá. Aos outros canais parceiros, meu muito obrigado. Quero dizer que eu amo vocês, que vocês são muito especiais. Que vocês são sempre bem-vindos aqui no canal. Minha imensa gratidão pela confiança de cada um de vocês. Eu vou baixar a câmera e hoje nós vamos fazer aquela pergunta tão básica, mas que todo mundo quer saber. Ele pensa em mim? Porque enquanto pensa, tem uma faisquinha lá, né? Muitas vezes a pessoa não entra em contato, não fala conosco. Mas saber que a pessoa pensou, lembrou de nós, pensou em nós, é tão confortante, tão maravilhoso. Nos dá aquele power para animar o dia, não é verdade? Quantas vezes você já acordou, parecia que aquele dia estava... Ai, meu Deus, né? E aí, vem só um bom dia. Rui, morro. Não, quer dizer, bom dia. Eu acabo falando em holandês, perdão. Vem assim, um bom dia, só um bom dia. Ou mesmo um joinha que seja. Qualquer sinal. A pessoa lembrou de você. Se mandou mensagem é porque lembrou. Não importa o tipo de mensagem. Lembrou. Você ainda mexe? Você ainda. Tá na energia da pessoa. Ah, coisa gostosa. Poxa, Cristal, mas a pessoa não manda mensagem. Significa que não pensou em mim. Não, claro que não, porque a Cristal vai descobrir se pensou ou não pensou, tá bom? Sabe por quê? Eu vou ensinar vocês a sentirem o pensamento do outro. Me aguarde. Me aguarde. Bora lá. Eu vou baixar a câmera. Nós vamos fazer a nossa oração de 21 dias da plenitude. Amanhã irá pro ar o último dia dessa oração. Então, até eu ando assim, eu misturo data, eu tô bem maluquinha, né? Tanto que ontem foi pro ar um vídeo que eu comecei a gravar ele. Era pra ser um tema na segunda-feira. É tanto que eu começo ele falando feliz segunda-feira, não sei o que, não sei o que. Porque, na verdade, o tema saiu pra quarta, e aí eu mudei. Ele pra quarta e fiz outro pra segunda. Aí tem um que eu também, o que vai pro ar amanhã, na verdade, é o último dia dos 21 dias, e eu falo que é dia 20, que é o penúltimo dia. Hoje, na hora de fazer, eu me embananei. Mas pode assistir quando vai pro ar, porque a energia da tiragem é pra esse dia. E se você abrir esse vídeo daqui 10 anos, daqui 20 anos, meu bem, saiba que é naquele momento que é válido aquela energia. Porque são vídeos atemporais, tá? Eles trazem a tua necessidade do momento. Por isso que aqui, eu sempre coloco na descrição um vídeo antigo, tá? Que te traz a energia daquele dia. O que você precisa saber naquele dia. E eu também coloco na descrição os vídeos de bencimentos, que eu acho... Eu coloco na descrição vídeos que eu acho que você deve usar naquele dia. O tipo de lei de atração que tá pra aquela tiragem, Digamos que você escolhe a Cigana Esmeralda. Você vai lá, você vai olhar pros links, você vai saber. O benzimento sempre é importante receber. Porque ele limpa todos os teus caminhos, né? Aí, a oração, se você ver lá, a tiragem vai dizer assim, aqui tem uma energia de terceira, influenciando e tal. Faça São Miguel Arcanjo, daí é porque tá lá embaixo, São Miguel Arcanjo, tá? Fique tranquilo, você vai saber. Tá na descrição e ó, bora lá, fazer a nossa magnífica oração dos 21 dias onde nós viemos jogando tapete vermelho pra receber 2022 com muita alegria. Bora lá! 2022, ano da plenitude. Ao abrir os meus olhos nesse ano que se inicia, eu sou o reflexo do Criador nessa terra. Eu sinto o ar puro em meus pulmões encher e a minha alma transbordar em gratidão por mais esse dia de presente. Eu agradeço a minha consciência por ter a certeza que sou amada pelo universo e que a abundância me acompanha. Ao levantar-me da cama, coloco meus pés no chão e sinto a Mãe Terra me acariciar e me dar a força para levantar. Fico em pé e sigo a minha intenção, a minha intuição de viver o meu hoje como o maior presente de Deus. Nesse ano que se inicia, tudo é novo e com o olhar de uma criança eu me jogo nessa oportunidade de vida. Eu construo a minha realidade em prosperidade e abundância. Eu sou amada e com saúde eu me banho com o ar que me circunda. Eu agradeço a minha ancestralidade e ao universo por estarem comigo nesse processo de viver plena de consciência da fonte criadora. Eu agradeço o meu alimento que a minha mesa chega. Eu agradeço aos meus familiares que comigo estão e aqueles que em planos superiores me guiam em propósito de amor. Eu agradeço aos meus amores que aí ao meu lado evoluem em alegria e força. Eu ultrapasso todas as muralhas, pois eu entendi que o caminho até o alto da montanha é árduo, mas é compensador. E lá do alto a minha vista não tem fim. Eu sou uma alma livre. Eu, como centelha divina do Criador, sou a prosperidade manifestada nessa terra. Eu sorrio para a vida e a convido a caminhar comigo. Venha, me acompanhe. Façamos um brinde todos os dias e com essa força de ser quem eu sou, eu trilho mais um avorecer e desmudo as oportunidades que para mim são oferecidas. E com elas eu aprendo e as aceito no meu processo de evolução. Um brinde à vida, um brinde ao universo, um brinde à minha alma, um brinde ao meu coração. E infinita a gratidão ao Senhor meu Deus, todo poderoso, fonte e criador da luz eterna, em me acompanhar e me amar por todo o sempre, pois eu sou sua imagem e semelhança. Eu sou o amor, eu dou o amor, eu recebo o amor. Assim está feito e assim já é. Amém. Minha imensa gratidão a Deus por esta oportunidade e ao povo cigano por me permitir estar nesta belíssima egrégora de amor. Se gana esmeralda, se gana do amor e se gana do ouro, o meu amor pensa em mim com frequência ou pensa em mim de vez em quando, a gente saberá. Vamos ver como é que está a energia da pessoa com relação a voz, a nós, a voz, a todos nós, né? Hoje eu atendi, é final de tarde quando eu faço vídeo da manhã, né? Porque eu durmo até tarde, porque eu trabalho até de madrugada, né? E hoje eu atendi duas consultas portuguesas, pessoas de Portugal, e os portugueses usam muito voz, né? A palavra voz. Elas não dizem você. A voz eu desejo. A voz, a vossa pessoa, enfim, né? E nós dizemos, ah, te desejo tudo de bom, que você siga a tua caminhada em paz, e blá blá blá. Eles não, eles dizem que a vossa caminhada seja... Ah, eu acho tão lindo o português. Não, o português do Brasil também é encantador. Mas o português do Portugal, assim, é tão educadinho, a gente tem que tirar o chapéu, viu? Acho que esses portugueses que foram para o Brasil não ensinaram a gente a falar português direito. Cigana Esmeralda, ou é que nós que incrementamos, do jeitinho que nós, a pizza que o pessoal pensa que foi criada na Itália, foi criada na Turquia, foi incrementada na Itália, serviu para matar a fome, de realmente do que sobra, no Brasil virou um banquete, né? Brasileira, olha, é uma pessoa, o brasileiro é uma figurinha excepcional, maravilhosa. Esteja onde estiver, mas que o português de Portugal é muito bonito, Ah, isso é, isso é. Vamos lá. É, mensagem final de quem, de quem, de quem, dos Oráculos do Amor, que eu gosto demais, eu sou apaixonada. Het oráculo van het liefde. Eu tenho, van de liefde. Eu tenho procurado muito, quero mais um jogo desse oráculo, medo que esse aqui acabe, não tô achando mais edição com ele. Esmeralda, cigana do amor e cigana do ouro. Eu vou separar a cigana do ouro, a cigana do amor, e vamos começar com a poderosa, a uma gêmea, chama a gêmea dele. Em terra, foram enamorados. O anjo de cristal, transparente. The high priestess, a papisa. A papisa nos traz uma mensagem de fé, algo quase mágico entre duas pessoas, tá? É, é como, vocês dois têm o poder de mexer, de manipular a energia um do outro. Como assim, cristal? Eu não faço essas coisas. Meu amor, o teu pensamento é imensamente gigante, grande e poderoso. Basta você treiná-lo com a lei da atração. Por quê? Porque eu tô dizendo isso, porque essa pessoa, toda vez que você, ela acaba lembrando. Aí, eis o perigo. Quando a gente termina um relacionamento, quando a gente é abandonado por alguém, a gente quer que essa pessoa volta, por que que eu tô falando isso, cristal? Mas eu vou falar, vou falar, tá me pedindo, eu vou falar, cigana. Quando a gente acaba um relacionamento, corta um relacionamento, e a gente normalmente pensa, pensa na pessoa, pô, ele não vai voltar mais, eu tô sofrendo demais, a gente tá emanando energias negativas. Isso é bloquear o retorno da pessoa. Por isso, quando você faz a lei da atração, você aprenda a emanar a energia positiva para o outro, tá? Então, saiba emanar a energia positiva para o outro. Você tem o poder de ter tudo aquilo que você quiser, basta você acreditar, tá? E aqui não é diferente. A pessoa, se você pensa só de forma positiva, essa pessoa lembra com carinho de você. Se você emana pensamentos negativos, ela pensa e se afasta. Ela pensa e ela recebe aquela mensagem. Me largou, não me ama, não me quer, e ele se afasta. Então, tome cuidado com os teus pensamentos. Lei da atração aqui é base para tudo. Aqui, do mesmo jeito, eu posso te responder, ele pensa em você e você sente também, tá? Ele pensa e você sente. Provavelmente, muitas vezes, o outro lado pensa, já perdi a pessoa. E aí você sente essa energia, não vem mais. Você deve devolver com, te recebo, te amo, te quero. Porque aí ele cria coragem e retorna, tá? Essa energia que nós emanamos é fundamental na energia cósmica de um para o outro. E aqui, a imperatriz mostra muito isso. Essa força de manipular a energia de um para o outro. Aqui é muito fácil ter outro de volta. Basta saber usar a teu favor a lei da atração. Então, essa pessoa pensa, sim, tem muito. Ela pensa quando você pensa e ela pensa e você pensa quando ela pensa. Até uma pensação total entre os dois. Socorro, meu Deus do céu. Tem hora que dá até preguiça de fazer alguma coisa. Parece que o dia parou, o relógio não vai. Aqui eu vejo aquela situação que, de sofrimento mesmo, de saudades demais, demais. Sabe, tá lá, tá trabalhando, lembra que outro existe, dá vontade de dar uma coisa no coração, uma saudade muito louca. Virou uma carta, vamos usá-la. A energia muito forte entre os dois. A carta 6 fala da energia muito forte entre os dois. Altos e baixos, tempestades aí. É como se vocês estivessem em meio a uma tempestade energética, tá? O caixão. Aqui é muito... Aqui vem uma transformação. Se vocês estão afastados dessa pessoa, ela pensa tanto que ela dá uma virada, ela transforma e vem pra você. Ó, por maior que seja a barreira, a dificuldade, não importa o que aconteceu, não importa onde a pessoa tá, ela vem. Porque você saberá trazê-la de volta. Siga na esmeralda, te dá o conselho de... Creia, você tem a força. A tua fé remove a montanha. Presta atenção nos sinais que o universo tem lhe dado. Emanem boas energias. Aqui tem transformação, mudança, volta. É algo lento? É, mas tem. Essa pessoa, ela pensa em vir e vai falar com você. O navio é uma carta mais lenta, mas ela vem. Essa pessoa é bastante... Ela tem a energia de imperador, de desejo, de conquista, mas é uma pessoa bastante teimosa. E em muitos casos é que houve afastamento por ciúmes, porque achava que o outro tinha... Cigana Esmeralda diz... Pra essa pessoa vir a ter um encontro, é um pouco mais demorado, mas o contato é certo. Ela vem. Ela vai te mandar uma mensagem, absolutamente. Vem um novo ciclo, uma nova história na vida entre vocês dois. Caso vocês estejam afastados, você e essa pessoa tem encontros astrais, tá? Caso vocês estejam fisicamente afastados por alguma razão de atrito, essa pessoa tem se encontrado no astral. Muitos de vocês acordam com a certeza de que o outro esteve ali, a sensação tão forte. Cristal, eu consegui sentir o abraço, o cheiro dele tava ali. Nossa, eu acordei, estiquei o braço, barra que decepção, não tinha ninguém. Né? É por aí. Ó, aqui tem... Essa pessoa pensa demais e ela te observa, ela estalqueia você, ela observa a tua rede social, se ela mora perto de ti ou trabalha perto de ti, ela fica passando, rodeando, mas ela fica escondida, ela não se mostra, ela é orgulhosa, é teimosa, mas ela tá ali, ela não desiste. E sim, esta pessoa pensa muito em você e ela se conecta no astral com você, ela consegue puxar a tua energia e pimba. Essa pessoa, ela retorna. Aquela montanha, aquela dificuldade, de repente, parece que nem é tão difícil assim, esse reencontro entre vocês dois. Ah, Vladimir, conta alguma coisa aqui. Ok. Preste atenção que vem mensagem aqui. Vem novidades, você vai saber de algo dessa pessoa. O que se fechou, se abrirá. Vocês vão seguir uma nova história. Aqui tem uma aliança. Aqui tem uma aliança. Uma aliança que se reabre, que reacontece. Tem amor. Esmeralda já vem lhe advertindo. Tem volta. É uma pessoa lenta, mas ela volta para os teus caminhos. Essa pessoa perto de você, ela lembra dos momentos íntimos. Essa pessoa pensa em você nos momentos íntimos. É com calor no peito, porque me deu um calorão no coração aqui. É com calorão, com coisa muito boa. Uma sensação de conforto que essa pessoa pensa em vir até você. Ela quer mudar. Ela quer transformar. Ela quer retomar em um novo ciclo ao seu lado. O chicote. Aqui tem energias externas também. Tem energia externa aqui. O caminho. Essa pessoa volta toda sofrida para os caminhos de vocês. Vocês vão perceber que ela, no encontro, vocês vão notar nela o quanto ela sentiu a falta de vocês. Ela vem mudada. Ela vem transformada. Ela vem libertada de algo que antes atrapalhava vocês. A energia que antes era uma energia de tempestade. Agora as nuvens vão embora. Acontece um novo fato entre vocês e as nuvens vêm claras e transparentes. A energia da comunicação, do desejo de falar. Eu vejo essa pessoa bastante triste e sim, ela tem pensado muito em vocês. Essa pessoa termina na carta dos trevos duas vezes. Eu diria que é um momento de sorte, um momento de grandes acontecimentos, vencendo barreiras, conseguindo se comunicar. Entregue-se. Deixe o tempo seguir. Tudo ficará bem. Está escrito nas estrelas. Então pode aguardar, tá? Entregue-se. Tudo ficará bem. Não se desesperem. Gratidão a Cigana Esmeralda. Cigana Esmeralda. o cigano Vladimir, nós vamos a cigana do amor, essa pedra do sol, qual a energia da pessoa com relação a você? A força, essa pessoa é uma pessoa que por alguma razão ela luta contra os sentimentos, quando se quer esquecer, quando se quer mudar, quando se quer sair, quando algo incomoda, é porque pensa e pensa muito, tá? Essa pessoa pensa demais em vocês, vocês podem ficar tranquilos que do jeitinho que você pensa, preciso esquecer, não posso pensar nele, não posso pensar nela, não quero pensar nele, não quero pensar nela, quero esquecer ela, quero esquecer ele, ele também pensa, pensa, pensa lutando contra e quanto mais quer lutar contra, maior fica o desejo de estar com vocês, oi, que sofrimento. Credo, cristal, é verdade, as pessoas que estão sofrendo, mas elas, as pessoas aqui do canal sabem que o que é delas ninguém pasca, porque elas aprendem a receber as bênçãos, elas aprendem a ter equilíbrio, elas aprendem a ser autoconfiantes e se tiver que ser, que venha o outro ou a outra e que te faça feliz, mas nada de ficar sofrendo por alguém que empata a nossa vida, né? Ah, raposa, é, esse daqui já começa estalqueando até dizer chega, né? Olha, essa pessoa, olha aqui, olha, ela olha com esse negócio aqui, tá de olho, tão de olho que não quer perder um movimento teu, tá ali o tempo inteiro, tá olhando com o telescópio, pra ver se te enxerga, tá? Se te acha, tá de olho o tempo inteiro, preciso esquecer, preciso esquecer, mas tá ali querendo saber, né? Olha aqui, ah, ah, aqui tem, vocês vão vencer isso aqui de qualquer jeito. Claro que pensa, os Luís dizem sim, absolutamente. Hoje vocês estão afastados, né? Pode até ser, mas que tem pensado, tem sofrido, absolutamente sim. O sol. Ó, teve gente aqui que até se envolveu com outra pessoa, agora tá decepcionado, cara quebrada e tá de olho pra ver se você ainda tá livre pra virar atrás, tá? Aqui tem, essa pessoa vem falar com vocês muito rápido, tá? A conexão de vocês continua firme. Houve um corte de aproximação física, mas não da conexão, ela continua muito ativa. E aqui tem um encontro muito urgente entre vocês. Aqui é aquele amor que quando veio, chegou e disse, eu vim pra te encher o saco, eu vou ficar, tá? Aqui tem chicote, espero que não venha a lua, né? Tem o urso na linha de meio, é teu imperador, tua imperatriz, te conquistou. A flecha do amor pegou direto, né? E aqui te conquistou e você sofrendo desse jeito. Aqui, aqui também falamos de aprendizados. E também, aqui também fala que se você prestar um pouco atenção no teu entorno, na tua situação, você vai sentir a presença dessa pessoa, você vai entender que essa pessoa pensou em você. Teve tantos sinais aí do universo, né? Aqui os caminhos. Essa pessoa volta, independente de qualquer situação. Ó, eu disse, ela volta pros caminhos de vocês. Ela não consegue se afastar definitivamente. Vira e mexe, ela até manda uma mensagem, ou liga, aí liguei sem querer, sabe? Coisa assim, em muitos casos, sim. Nem todos, mas em alguns casos, aí foi sem querer. Passei na frente da tua casa sem querer, né? Fui na loja que você trabalha sem querer. Tudo sem querer. Mas tá nos teus caminhos e por muito tempo. O corte é temporário. Vocês não estão se vendo fisicamente. Mas espiritualmente, meu bem, tudo continua igual. Pensamento, sentimento, tudo igual. Do jeitinho que veio te conquistando, você também conquistou. Olha o sol. Sim! E com muita paixão, com muito desejo, você desperta uma coisa na pessoa. Olha aqui, o amor de vocês é incrivelmente algo muito profundo, muito forte. Aqui vem a conclusão de algo, uma libertação, uma mudança grande entre vocês dois. A pessoa volta, não tenha dúvida disso. Se você tá com medo que essa pessoa não volta, pare agora de pensar isso, tá? Porque a pessoa volta. Enfia isso lá no teu subconsciente. Faz o exercício da lei da atração que tá aqui embaixo e traga de volta esse ser de luz. Porque sentimento, por mais que a pessoa luta, ele é muito profundo e cada vez mais, tá? Aqui tem vitórias, tem enxurrada de sorte, coisas boas acontecendo. Aqui tem muito amor. Tem muito amor, sim, tá? Aqui tem paixão, tem desejo, tem amor. Aqui tem um homem que não te tira, ou uma mulher que não te tira do pensamento, nunca. A lua, o sol e a lua, vocês são almas gêmeas. E eu disse, aqui você tem o poder da oração e dos exercícios, sim, nas suas mãos. Traga de volta os teus sonhos, recupere o que é teu, porque vocês dois têm uma afinidade grande. Aqui tem uma aliança. Ontem uma consulente me falou pra mim não pensar, não falar, que machuca muito falar de triângulo. Mas eu não posso esconder situações que a espiritualidade me mostra. Não interessa o que tem entre vocês. Aí, o fato é que essa pessoa volta pro caminho de vocês. Vocês têm um compromisso, essa pessoa gosta de estar contigo. E por enquanto ela tá mesmo é de olho, espreitando o tempo inteiro, tá? Essa pessoa tem muitas saudades, sente aí tristeza por não estar com você. Passa por muitas dificuldades, altos tropeços, por teimosia, tá? Essa pessoa vem, ela volta para os teus caminhos. É num futuro não muito longo, essa pessoa estará aí na tua porta. Aqui eu vejo que algo precisa ser liberto, Freiheit. Você está livre pra tudo que você quiser. Você tem a força de atingir tudo aquilo que você quiser, tá? Você tem o poder na tua mão. Isso a gente já tinha visto aqui, né? Então, muito obrigada pra você que escolheu a belíssima, encantadora, a cigana do amor e o cigano Vladimir. Agora nós vamos à cigana do ouro. Tem orações de... Eu sempre coloco aqui no canal, né? Orações pro amor, essas coisas. Fazer essas coisas, atrair energia boa pra vocês. Não deixar, nem em momento, uma energia ruim tomar conta dos pensamentos. Porque a gente emana isso pra pessoa. Isso acaba afastando. Pra você que escolheu a pirate, a pedra do ouro. A energia do ermitão. A energia do ermitão. É uma energia lenta. É uma pessoa sábia. Uma pessoa que tem bem mais força na mente dela. Só um pouco. Vou colocar o carregador aqui. Ai, cadê, cadê? Pronto. É uma pessoa que tem uma mente... É uma pessoa esperta, uma pessoa com experiência, tá? Porém, uma coisa certa. É uma carta muito positiva. No momento certo, essa pessoa retorna a agir, tá? Cigana do ouro. O ermitão é uma carta que sempre é positiva. É uma pessoa tranquila, tranquila, quase espanhola. Né? Ô, vida boa. Quero viver na Espanha. É uma pessoa muito calma, muito poderosa, muito forte. Tem uma... É quase... Tem o poder da magia nos pensamentos, né? É uma pessoa que... Toma sopa pela borda. Sopa quente pela borda, tá? Mas muito positiva com relação a você. De uma admiração muito grande por você. É uma pessoa que significa muita prosperidade. Tem um sentimento calmo e profundo por você. É uma pessoa que muitas vezes você pode achar que é uma pessoa teimosa, orgulhosa. Não. Esse é o jeito tranquilo de ser. E ela tem traços de ser o seu imperador, a sua imperatriz. Essa pessoa volta a passos lentos, mas ela não deixa de pensar em você. Essa pessoa virá. No momento certo, ela virá. Tal qual o ermitão é uma carta que fala do cósmico, né? Do tempo cósmico. No tempo exato, essa pessoa retorna aos seus caminhos. Esse homem ou essa mulher retorna para os seus caminhos. A atração, ó. É a atração espiritual que tem entre vocês dois, tá? Essa pessoa, ela veio pra tua vida pra te ensinar a ter paciência. Que não adianta o querer hoje aquilo que é pra amanhã. Essa pessoa é uma das tuas almas gêmeas e veio te ensinar muita coisa na vida. É uma pessoa que tem uma grande admiração pelo teu jeito jovial de ser. É uma pessoa que, apesar de ser uma alma antiga, ela traz juventude a você. Aqui, um homem e uma mulher. Vocês estão conectados. Por mais que vocês estejam afastados na vida real agora, mas é de uma... Olha o conteúdo dessa tiragem, cartas muito fortes. Aqui eu vejo novidades chegando, tá? Essa espiritualidade trazendo esse ser de luz. Essa pessoa que é tão calma, tão tranquila, meu amor, anda de olho em você, tá? E também, aqui eu ouso dizer que tem, por ser na linha de meio, tem também energias externas influenciando, atrasando esse acontecimento, tá? Eu vou te... Eu vou... Eu vou pedir que você faça uma poderosa oração ao amor. Eu só tinha visto isso no deck 2. Mas eu vou pedir que você faça uma oração ao amor. Vem, meu amor. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Olha, essa pessoa vai te mandar mensagem. Essa é uma pessoa um tanto quanto lenta. É uma pessoa que você acha que está muito longe ou que está com muitas dificuldades. Ela realmente passa por várias coisas, né? E quando ela veio para a tua vida, ela veio para te libertar daquilo que realmente te faz mal, tá? Só que... E te ensinar da paciência. É uma pessoa que tem uma paixão incrível por você. Aqui, ó. Entre vocês dois, energia Kundalini, tá? E vocês sabem que atingir o orgasmo numa energia Kundalini é algo fantástico. É algo fora de série. Entre vocês dois, tem essa energia, tá? Vamos ver o que o Vladimir quer colocar aqui. Virar uma carta, uma mensagem, digo, para vocês. Pode aguardar. Quando você menos espera, tu recebe notícias dessa pessoinha. A conexão de vocês, ela... Essa pessoa pensa em vocês o tempo inteiro. Vocês sentem ela, a presença dela. Poxa, eu sinto que ele pensa, ela pensa em mim, mas por que não me procura? Eu tenho certeza que pensa. Pois é. Tua certeza, tua intuição está correta. Essa pessoa fala por você, com você, por pensamento, tá? Essa pessoa está bastante... Ela sente a tua dor, tua tristeza, mas ela é tranquila. Ela tem certeza dos teus sentimentos. É um homem ou uma mulher que se repete aqui muito forte, tá? É alguém que volta... Duas vezes a carta do navio mostra... A carta do navio, o navio... A lentidão e o imitão também fala da lentidão da pessoa, tá? Essa pessoa tem um compromisso espiritual contigo. O sol... O amor... A cobra que se repete... A paixão, o amor... Algo muito... Quando você se encontra, é uma loucura total. Depois a pessoa se afasta e você não entende o porquê que não age, né? Aqui, o conforto que um traz para o outro, a segurança, aquela certeza. Essa é uma pessoa que te passa essa sensação gostosa justamente por ela estar na energia do imitão. Aqui tem uma belíssima conexão de compromisso de alma. Aqui tem a dor do estar afastado, mas tem um grande aprendizado que já saiu aqui, tá? Realmente, você precisa aprender a ter paciência. Esta é uma das funções desse ser de luz na tua vida. Você deve ser muito fogo, muito ágil, muito tudo rápido, sem paciência. Então, você vai aprender as mãos dessa pessoa. Essa pessoa admira o teu jeito maluco, alegre, juvenil de ser. Essa pessoa se libertará e no momento exato volta a você. A tua fé é muito forte, tá? Siga o seu coração. Quando nós sairmos desta vida, quando nós deixarmos esta vida, nós não levamos nada além do nosso espírito. Então, aproveite a vida. É aquilo que eu digo, não amarre tua vida por alguém que não se decide. Se tiver que ser, será. Por mais que você viva todos os dias intensamente a tua vida, no momento exato, essa pessoa baterá a tua porta e o amor de vocês seguirá, com certeza. Que Deus abençoe a todos, que o povo cigano nos bendiga. E eu te vejo à noite com um novo vídeo. Eu estava em dúvida se hoje era quinta ou era sexta, mas é quinta. Te vejo no novo vídeo hoje à noite. Muito obrigada pelo teu carinho e pela tua energia dispensada para mim. Op, tchau!